Tem um gato na porta esperando para entrar. Ali? Ai, Lelo. É o Lelo. Primeiro dia de aula, estamos voltando das férias. Bateu o sinal. Ai, chegou os alunos. Chegou o Henrique, a Carolina. Cadê a Manu, hein? Não, você vai fazer a chamada. Bom, Carolina, Henrique. Professor, me dá aqui esse caderno. Ih, mas já quer escrever na lança já? Henrique, Manu. Falta a Manu. A Manu não saiu ainda, não? Vamos lá. Chamada, Carolina. Presente. É, Henrique. 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 Estou aqui. Responde. Manu. 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 É porque ela tá vomitando mais ainda, tá internada ainda. Ela tem que ficar 10 dias lá. 10 dias? Eu tava vomitando. O que que ela tem? Tem um aluno novo na porta, olha lá. Super gato. É o mascote da escola. Gente, eu vou pegar ele pra você mostrar pra mim. Ih, eu não sei se ele vai vir, não. Ele não quer entrar, ele só fica na porta. Olha que gato. Nossa senhora, que tamanho de gato, meu Deus. Nossa senhora. Fugiu, fugiu. Ele é muito grande. Nossa. Bom, vamos começar a aula, né? Primeiro eu quero conversar com vocês. Como é que foi as férias? Carolina, explica aí. Você gostou das férias suas? Como é que foi? Eu fui no playground, fui viajar com meus primos. É, pra onde você foi, Carolina? Eu fui pra... Eu fui pra... Jaguariúna, pedreira. É, mas um dia eu fui em uma cidade com meus primos, que é... É, que é clube mojiano, professor. É, mas não é a cidade, é um clube. É aqui e moji mesmo. É. É muito bonito lá, né? Aham. Só que é caro, né? Fiquei assistindo o vídeo, fiquei brincando, fiquei mais gravando vídeo pra vocês. Isso mesmo. Isso mesmo. Legal. Henrique, como é que foi as férias suas? Ah, foi bom. Foi bom. Eu fui viajar. Mas eu fui igual a Carolina, porque eu sou irmão dela. Ah, então tá bom, né? Mas foi legal também. Eu quero ir assim, Henrique. Bom, então, já que vocês estão felizes aí, voltou, ficou um mês descansando, né? Não vi a hora de voltar pra escola pra meus colegas, né? E professor, deixa uma coisa. Hoje o Henrique tá aprendendo. Tá aprendendo o quê? Hoje ele estudou, agora eu acho que ele vai ficar melhor aqui na aula. Ah, ele estudou nas férias? É, porque ele é muito burro, né? Ele estudou ontem. Meu Deus. Mas agora eu fico mais feliz. É, é aí. Espero que você tenha estudado, senão vai ficar de castigo o ano inteiro de novo. Não vou, não. É, vai. Bom, vamos lá, então. A aula agora, vamos começar aí. Uma coisa, eu quero investir nisso das férias, por enquanto, né? Hoje é o primeiro dia de aula, a gente precisa conversar bastante, né? A gente trouxe um Minion. Ah, você trouxe um Minion, né? O Henrique também, eu dei o meu pequenino pra gente, senão ele... Senão... Porque tem que ir compartilhar, porque tem que doar um brinquedo pra mim. E com ele, né? Mãe, eu dei esse brinquedo pra ele. Era o meu agrôzinho pra ele. Entendi. Escuta, então, já que é o primeiro dia de aula, a gente precisa conversar bastante, né? Vamos começar com calma, planejar o que vai vir aí pro resto do ano, né? Ei, já deu sono? Ah, meu Deus. Já deu sono já, hein? Então, vamos lá. Eu quero que... Eu quero que o Henrique... Eu vou começar pelo Henrique. Fale alguma coisa que ele mais gostou de fazer nas férias pra eu pôr na lousa. Ah, eu gostei da gente viajar com o nosso primo. Ah, então... Tá, fala uma coisa que você ganhou ou comprou nas férias. Henrique? É. Vai, Henrique, fala. Calma aí. O presente da nossa prima. Ah, o que que foi? A gente comprou... A gente comprou um colar e uma pulseira. Ah, então eu vou desenhar aqui, tá bom? Tá. Mas eu também fiz a mesma coisa, né? A gente quer mão. Ah, então vocês dois compraram juntos. Comprou um colar e uma pulseira? É uma... É um colar e uma pulseira. De rock. Ah, de rock. Como é que chama a sua prima? A nossa prima se chama Bia. Ah, e você gostou então do aniversário dela? Sim. E seu pai gostou? Gostou. É, por que seu pai gostou? O meu pai... O meu pai bebeu muita cerveja. É, cerveja boa, hein? Tem que agradecer o tio Maico lá. Né? Como você conhece? Por quê? É lógico que eu conheço o tio Maico, porque... É... Eu criei ele desde pequeno. Mas você não é o professor? Eu sou o professor, mas eu sou o pai também. Faz de conta que eu sou os dois. Vai? Vamos lá, então. Então, vocês dois gostaram da festa. Estão promogiando. Legal. Né? É... Então, já que vocês contaram um pouquinho das férias suas, né? Até do seu pai, né? Agora a gente pode fazer algum... Algum... Alguns trabalhos, algumas coisas... Bom... Matemática. Matemática. É. Então vamos... Já que vocês estão meio enferrujados com as férias, né? Vamos passar uma continha de matemática aí pra começar o dia. Henrique, primeiro você vai falar pra mim Quanto que é? Vou pôr aqui, Henrique. Três... Mais... Seis. Faz as contas no dedo, Henrique. Quanto que... 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Parabéns, Henrique! Pô, você estudou mesmo nas férias, né, safadão? Ah, moleque! É isso mesmo. He, he, he. Agora a Carolina, vou fazer uma conta mais difícil. Porque a Carolina é uma menina inteligente. Ela tem que fazer mais do que os outros, hein? Bom, 4 mais 6 é igual a... Eu tenho 6 cabelo, 4, 7, 8, 9, 10. Isso, Carolina! Parabéns! É, dá para mim. São dois, né? É. Bom, vocês dois estão de parabéns. Matemática. Parabéns, Henrique. Você me surpreendeu. Seu fedozão. Eu andou tomando banho nas férias, Henrique? Eu continuo fedido. Tomei banho. É, com frio você falava que não tomava banho, né, ô danadão? Tem que tomar banho, viu? Mas agora eu vou tomar todo dia. Olha quanto machucado eu tenho. Machucou nas férias? Machuquei, caí. Hum... Eu também machuquei antes. Nossa senhora! Caiu também? Caiu. Bom, uma coisa que eu gosto muito. Vamos ver se vocês adivinham o que é isso. O que é isso aqui? Hã? Primeiro o Henrique. Henrique? É uma bicicleta. Parabéns, Henrique! Agora a minha vez é uma bicicleta. Isso. Nós dois acertamos. Nossa senhora! A Manu que tá ferrada, porque ela só tira... Ela só falta, né? Fica de licença aí, saúde. Né? Como é que nós vamos fazer? A Manu não vai recuperar a nota. E aí, Carolina, não pode tirar o sapato da sala de aula. É que eu tô doendo pra ser. Papai, a perna tá doendo mesmo. Tá doendo mesmo? Tá doendo. Tá apertado aí? Tá crescendo o pé nas férias? Cresceu o pé nas férias. De 31 foi pra 32. Ixi. Bom, mas enfim, né? Bom, agora tá na hora do recreio. Vocês vão pro recreio. Passear. Brincar. Reunir com a galerinha. Comer. Enquanto nós, professores, vamos fumar. Fora da escola, tá? E beber um pouquinho. De café. Péééé. Falando porque voltaram pro segundo período de aula. Então, Henrique, vamos começar com você de novo. Você vai falar pra mim... Vamos estudar inglês agora, que eu gosto muito de inglês. Né? Eu quero que, só que, vamos lá então. Eu vou colocar o nome de uma fruta aqui. Você vai desenhar a fruta. Tá bom. Não, daí o pessoal não vai saber, né? A fruta se chama Watermelon. Desenha ela mesmo. Eu vou desenhar. Ela é uma fruta muito grande. Ih, eu não sou tão bom pra desenhar não. Ela é uma fruta grande que dá no chão. Mas é uma delícia, principalmente no calor. Tanto o suco dela como a fruta é uma delícia. Eu quero o Henrique. Henrique, vai lá. Parabéns, Henrique. Parabéns, Henrique. Agora a gente tem outra coisa. E vocês repararam, né? Que Water significa água. Melon. Melão. Juntou um melão com a água, virou o quê? Melão. É isso. Parabéns os dois. Estão de parabéns. Agora eu vou dar uma outra tarefa pra Carolina. Carolina, eu vou falar uma outra fruta pra você. É uma fruta muito gostosa que faz vinho com ela. Tá? Se eu desenhar, você já vai saber o que é. Ela é muito fácil. Espera aí. Espera aí. Espera aí. É, eu sei. É em inglês. Se chama Grape. E faz vinho com ela. Bom, o papai e o professor não é muito chegado em vinho, não. Eu prefiro cerveja, né? Mas tem vinho muito bom. Eu admiro muito. Eu acho uma bebida muito bonita. Isso. Uma uva. O suco dela é uma delícia também. Vocês dois, olha, estão de parabéns. Agora eu vou desenhar. Uma, três, três. É a última agora. É a última. Não é. É. Vou falar mais uma fruta em inglês. Ah, aliás, não vou falar o que é... O que é isso, não. Eu vou desenhar. Vocês vão ter que adivinhar o que é. Nós dois? A gente pode falar junto? Pode. Pode sim. Assim a gente encerra a aula de hoje de inglês, tá bom? Ah, vamos lá, então. Eu quero ver se vocês adivinham que coisa é essa. É uma coisa que fede muito, exatamente. Papai adora fazer isso umas três vezes por dia. Hihi. E faz um barulhão. Faz e... O que é isso aqui? O que é isso aqui? Ah, meu Deus. Não pensei, não. Tá limpinho. É só no desenho. O que é isso? O pessoal de casa não pode saber, né? Não pode apagar com o pé, Carolina. Eu apago, eu apago. Eu apago. É, eu vou desenhar porque o cocô é fogo. Vamos lá, então. Hihi. Foi uma piadinha. Bom, Carolina. Tá, vamos lá, então. E... E como é que se fala coração em inglês? Heart. Heart. H-E-A-R-T. Heart. É um coração. Ó, que coração bonito, ó. Uma flecha ainda, hein? Não, é mais bonito do que o seu. O seu é. Olha que belezinha. Parece uma janela no coração. É uma janela. Parabéns, vocês estão aprovados. Tchau. Sejam bem-vindos de volta às aulas, né? Muito bem, eu sou a Carolina. E se vocês querem... E muito bem, o Chú. Muito bem, a gente. Muito bem. Eu sou a Carolina. E muito bem, eu sou o Henrique. E a gente espera vocês no próximo capítulo dessa historinha, Dessa novelinha de volta às aulas. Deixa o like no vídeo. E... Vamos, Henrique! Vamos... Dá uma cabeçada no chão! É...